A minha mãe frequentava um restaurante quando eu tinha 10, 11 anos, eu acho que nem existe, mas chamava Parreirinha. Era um restaurante bem tradicional, onde havia vários artistas, bem no centrão de São Paulo ali, e minha mãe sempre teve muitos amigos ligados à arte também e tal, a gente ia muito e nesse lugar a Enesita estava sempre. E eu era aquelas crianças que, meu, você tinha que me tirar, né, porque eu falava pra caralho, eu já falava pra caralho, e minha mãe, ela me perdia quando eu, ela olhava, estava eu do lado da Enesita, e a Enesita não, porque Blue, porque Bum, porque Babá, e eu não, porque a música, porque eu com 9 anos de idade. E eu me lembro com muito carinho da Enesita, porque ela sempre me tratou muito bem, eu era, tipo, a criança que ela encontrava no restaurante, e toda vez que ela viu, olha o garotinho, vem cá, garotinho, você está bem? E ela tinha uma cadeira nesse restaurante, que era uma cadeira dela especial, uma cadeira vermelha escrita, que estava escrito Inesita Barroso, e ela sempre ficava na mesma cadeira, então você falou aí, me veio um. Não, é.